E aí, bom dia pra você que acordou agora, boa tarde pra você que tá almoçando, boa noite pra você que tá indo dormir. Hoje, terça-feira, 21 de novembro de 2017, agora é 9h23 da manhã, e eu tô falando rápido porque eu não sei. Na verdade eu sei, eu tô muito ansioso. É, lembra onde que eu falei que eu tava ansioso? Porque é semana de Black Friday e sexta-feira eu vou sair pra comprar um novo celular e, pois é, a ansiedade, ela só aumenta. Cada dia mais ela tá aumentando e eu não sei porquê. Na verdade eu sei porquê, porque eu sempre fui assim. Fazer o quê? A vida? Deixa eu arrumar a câmera que tá muito alto. Aí, peraí. Aí. Então, ansiedade é uma merda, cara. E eu sofro de ansiedade e eu não consigo dormir hoje. Olha, só semana passada esse horário eu tava no meu décimo, milésimo sono. E hoje eu caí da cama, era oito e pouco. Na verdade, eu acho que eu tava acordado e já era sete e meia e eu ficava rolando pra um lado, rolando pro outro e não conseguia dormir. E fica com essa bola no estômago e essa bola fica revirando. Parece que tem um alien dentro de mim, querendo, em qualquer momento, vai rasgar minha barriga e sair e comer minha cabeça. Pois é. E o mais incrível que pareça é assim. Ansiedade me deixa indeciso. Às vezes, não vai ser a primeira vez. Batata que se isso não acontecer na sexta-feira. Eu saio pra comprar uma coisa, eu sei que eu quero aquilo, eu sei o preço, eu tenho o dinheiro pra comprar. Eu entro na loja e simplesmente eu não compro. Porque a ansiedade me deixa indeciso. E aí eu fico... Assim? E já aconteceu. Eu querer alguma coisa, eu ir lá na loja, eu saber o preço, saber tudo. E eu simplesmente não compro aquela coisa naquele exato momento. Porque eu fico indeciso. Indeciso com o que eu não sei. Eu não sei com o que eu fico indeciso. Eu simplesmente fico indeciso e não compro. E aí eu fico pensando, puta merda, e agora? Eu não comprei, eu preciso comprar. Aí eu volto na loja de novo, eu olho, eu penso, vejo e não compro. E eu não compro. E eu tô com medo de que acontecesse isso. Eu vou lá no shopping, eu olho as lojas, eu olho os celulares, eu falo, é esse que eu quero. E aí chega na hora e eu fico, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E acabo saindo de mãos abanando. Pois é. É a vida. É complicado isso. Vocês, vocês também têm esse problema? De ansiedade, de indecisão, de confusão, de enrolação, de emoção. Então, é. Vai ver que nem falaram mesmo. Talvez eu precise arrumar namorada, arrumar amigos. Arrumar namorada e amigos. Ou arrumar inimigos. Arrumar namorada e inimigos. Ou amigos e inimigos. Ou inimigos, namorada e amigos. Ou sei lá. É, não sei mais o que eu tô falando. Simplesmente estou falando o que vem na minha cabeça. E na minha cabeça tá um vácuo, porque não tá vindo nada. E eu tô falando nada com nada e... Respira. Respira. Deu uma acalmada. É isso. Bom... Já tomei café da manhã hoje. Já toquei de roupa. Agora eu preciso escovar meus dentes pra ir na lotérica pagar umas contas da minha mãe. E depois vim pra casa, arrumar meu lanche e trabalhar e tentar não pensar nisso. Faltam três dias pra Black Friday. Faltam três dias pra mim ir no shopping comprar um celular. E... A ansiedade tá me matando. A ansiedade tá mais de oito mil. Tá mais de oito milhões. Eu não sei mais o que fazer. Ontem eu tentei assistir TV, assistir YouTube. Só que aí você abre lá o YouTube. Só vem... Só vem... Vídeo de Black Friday, de promoção, disso. Melhor celular do ano. Melhor custo-benefício. E aí a ansiedade aumenta mais ainda. E a indecisão aumenta mais ainda. E aí você quer um aparelho, mas você fala... Puta, mas esse aparelho não tem isso. E aí que ele tem isso e não tem aquilo. E aí o aparelho que tem tudo que você quer não existe. E você fica sem saber o que comprar. E... Você fala... Meu Deus. E vai chegar a hora e eu não vou comprar nada. E eu vou continuar mais sei lá quanto tempo sem celular. E eu vou continuar com o Moto G velho aqui. E... Eu tenho que devolver esse celular pra minha mãe. Porque faz três semanas que eu tô com ele. E... Eu não sei o que fazer. Eu sinceramente não sei o que fazer. Complicado. Muito complicado. Muito complicado. Pois é. E aí vocês? Pretendem comprar alguma coisa na Black Friday? Pretendem trocar de celular? Sei lá. De relógio? De TV? De videogame? De casa? De vida? De namorada? De roupa? De tênis? Pretendem comprar o que? Cueca? Meia? Samba canção? Pijama? E aí? O que vocês vão comprar nessa Black Friday? Hã? É... É... É a vida. É a vida. Por que que eu tô sussurrando? Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Vai ver se eu sou bipolar. Como que chama aquele negócio lá? É... Transtorno de... Ansiedade? Transtorno de hiperatividade? Eu tenho múltiplas personalidades em um corpo só. É. É, isso já aconteceu. Teve um tempo atrás. Eu tinha três pessoas dentro de mim. O bom, o mal e o indeciso. Quando eu ia fazer alguma coisa, eu consultava eles. E aí eu via o lado bom, o lado mal e o lado que era indeciso. Pois é. E de um tempo pra cá eles sumiram e só ficou o indeciso. Olha só. Que beleza. Só ficou o lado indeciso. Ai... Complicado. Ai, ai. Pois é. Acho que é isso, né? Não tem mais nada pra me falar. Bom... Ai, ai. Quero agradecer Aos 14 Pessoas que assistiram Meus últimos vídeos ontem É Eu tenho 97 inscritos E só 14 pessoas assistiram o vídeo Eu não sei Que pataquata é essa Que o Youtube faz E As pessoas se inscrevem No seu canal e não recebem o vídeo que você manda Mas tudo bem fazer o que A vida Bom Se esse vídeo aqui der 14 views Já tá ótimo né Se iguala o de ontem Se não der isso, tudo bem, fazer o que, paciência Whatever, a vida segue E a gente parte pro vídeo amanhã E o vídeo depois de amanhã E depois de amanhã E depois de amanhã E sei lá o que eu vou comer Amanhã Não sei nem o que eu vou comer No almoço Não sei nem se eu vou almoçar hoje É da hora você filmar com a câmera da frente Parece que você tá falando com o espelho Porque na verdade Não é um espelho É um É uma câmera E ela tá te filmando Legal 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 Então Acho que é isso Acho que já me despedi umas três vezes Mas eu não consigo desligar a câmera E aí Desliga logo essa bagaça menino E vai fazer o que tem que fazer É Eu vou fazer isso Daqui a pouco Você sabe muito bem que vídeos longos ninguém assiste, né Ah, eu assisto Eu assisto meus próprios vídeos Não inteiro, claro Mas eu assisto Fazer o que? Ninguém assiste, mas eu assisto Pois é É isso que dá levantar cedo Você fica Sem fazer o tempo É muito tempo Pra pouca coisa Quer dizer Você tem muito tempo pra não fazer nada É complicado Bom Último vídeo Deu 13 minutos Então esse aqui Eu vou fazer ele virar Ficar 14 minutos Tá em 12 minutos e 13 12, 14 12, 15 12, 16 12 e 18 Mandar um salve pro Sr. Picles Que é um Inscrito do canal Ele sempre tá vendo Os meus vídeos E Procurem o canal dele Eu não sei o canal dele ainda Mas É Assistam os vídeos dele Que devem ser bem melhores Que os meus Com certeza E aí Como é que vai? Oi E aí Você vem sempre aqui Hã? Oi Nossa, tem um pelinho aqui Falta um minuto pra dar 14 minutos 13, 23 13, 24 Pois é Pois é Ai ai É isso aí Cara É isso aí Até que essa câmera Filma bem Peraí Ah tá É verdade Ela tem foco Eu só quero deixar bem claro Que eu não bebi nada não Tá Eu não tô chapadão Eu não fumei nada não Não fui Eu acho que meu normal Não é normal Meu normal é fora do normal Dizem que eu não sou normal Dizem que eu já Já me falaram que eu sou esquisito Que eu sou estranho Pois é Mas eu tô normal Bom Não sei se o normal é normal Mas eu Eu acho que eu tô normal Pois é Eu tô normal Bom Eu não sei se eu tô normal Eu acho que eu tô normal Bom Eu tomei café com leite Mas café com leite Se fosse café puro Eu ainda diria Que eu estou pilhado Mas não Não sei Parece que eu me liguei Parece que eu coloquei o dedo na tomada 220 E E tomei um chocão E Tô falando Aleatoriamente Sem conseguir parar de falar Uh Respira Bom é isso Já deu 15 minutos Chega né Esse vídeo tá ficando grande demais É muita besteira pra pouco vídeo Bom galera Falou Tenham um bom dia Aproveitem bom dia Aproveitem O seu dia O máximo possível Porque ele pode ser o último dia Você pode Não estar vivo amanhã Você não pode Não estar vivo daqui a pouco Você pode Simplesmente olhar pela janela E Sei lá Cair um avião na sua cabeça Cair titica de passarinho na sua cabeça Bom Chega vai Chega de falar tantas neiras Falou aí Até amanhã Até amanhã Tchau 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 Obrigado.